Olha pessoal, nossa equipe de reportagens se encontra nesse momento aqui em frente ao Hotel Palmas. Esse hotel que foi hoje invadido por dois elementos, chegaram aqui de bicicleta, adentraram aqui o hotel e acabaram assaltando aqui o proprietário. Nós vamos entrar aqui para falar com o proprietário, seu Joãozinho, cidadão de 71 anos de idade, que ficou na mira da faca desses bandidos que acabaram rendendo aí a sua funcionária e assaltando aqui o hotel. Imagens de câmaras de segurança mostram o exato momento em que eles chegam aqui de bicicleta, entram aqui no hotel para efetuar o assalto. Nós vamos entrar aqui para conversar com o seu Joãozinho, para ele contar como tudo isso aconteceu. Olha gente, nesse momento nós vamos falar aqui com o seu Joãozinho, proprietário aqui do Hotel Palmas, para ele relatar como foi que esses meliantes entraram aqui, acabaram rendendo ele a empregada e levaram aqui alguns objetos. Como foi que eles chegaram, o momento que eles chegaram, seu Joãozinho? Chegaram batendo na porta, aí naquele momento eu estava dentro do quarto, aí o celular estava ligado, ele chegou com a empregada já de bar de ordem, aí já foi dizendo a um assalto e puxando uma faca grande, e ali a gente já ficou emocionado com aquela tristeza grande. A gente conversou com ele, aí a menina dizia, seu João, calma, calma. Não, meu filho, eu estou só dizendo para ele que não precisa de agressão aqui dentro do quarto, que ele leve o que ele quiser. Foi só isso que eu disse aí. Eles foram muito agressivos? O que é que eles diziam no momento? Não, não, eles não foram muito agressivos nessa parte, eles se tristes tranquilos. Quando eu falei para ele que era fácil ficar tranquilo, foi na hora que eles ficaram bem tranquilos. O que fez? O outro ficava na porta. Ele estava utilizando o que de arma? Uma faca, que eu vi uma faca grande, só uma faca. Aí ele botou a faca no senhor, ela já estava rendida, a menina, né? Não, ela estava rendida, já estava rendida aqui. Aí naquele momento ali, a gente só pede a paz do senhor, a alegria que Deus me deu. Graças a Deus, meu pai, tu me livraste. O senhor também foi um homem inteligente, não reagiu, né, senhor João? Eu conversei com ele maneiro, tudo na educação, todo mundo sabe quem é o Joãozinho. Aqui dentro de Bacabal, o Joãozinho é querido pelo povo todo de Maranhãozinho. A senhora é de Bacabal? Bacabal, desculpe, me lembrei de Maranhãozinho. Há quanto tempo o senhor já trabalha, já tem aqui o hotel? 23 anos. 23 anos. 23 anos. É a primeira vez que aconteceu isso com o senhor? Em 71 anos, é a primeira vez que aconteceu na minha vida isso. É voltante, né, senhor Joãozinho? É voltante, a gente fica assim pensando, porque, rapaz, não é brincadeira. Coisa lá é sério. Porque já imaginou num momento de ação tirar a vida de um trabalhador, pessoa, como o senhor disse, 71 anos de idade, por causa de um aparelho celular, eles queriam dinheiro também? É, levaram nove reais, nove reais que tinha na minha bolsa. Mas eles não... Eles recolaram todos os meus documentos fora e... Mas eles não diziam pro senhor não, o senhor tem dinheiro guardado, assim, não? Não, não. Eles, quando eles viram o cartão, o que ele acende, eu não tenho. Aí foi a hora que eu me segurei mais um pouco, assim, porque... Eles chegaram a levar o que tanto? Só o celular, só os três celulares. Levaram três celulares, né? Levaram dois que não é ruim, que é pequenininho, que é da minha neta, e o outro era novo. Eu tinha comprado, não tinha derra, não tinha uns três meses que eu tinha comprado. No momento aqui, porque foi cedo da tarde, não tinha um hóspede aqui, não? Não tinha ninguém, só tava eu e a empregada, os outros tinham saído. Já saíram, né? Inclusive, né, pelas câmaras, pelas imagens, dá pra ver que eles chegaram de bicicleta, né, senhor Jesus? Bicicleta, eu tava bem aqui, quando eu vi eles entraram ali, botaram... Eu pensei que era hóspede, vinha pra cá pro hotel, aí eu fechei a porta. Fera que eles chegaram, nem morreu nadinha, já foi batendo na porta, a menina me mandou a menina me chamar, né? O senhor é acostumado também, o hotel, o pessoal entra aqui, sai, vem bater papo com o senhor, o cliente, tudo, né? O senhor é acostumado, as portas ficam abertas, né? Ficam abertas, a gente não espera coisa ruim, o cidadão não espera, só espera coisa boa. Mas o que é que o senhor pede diante disso tudo, pra servir de lição pro senhor, pra outras pessoas, o que é que o senhor pede pras autoridades? Eu queria que as autoridades botassem um policial aqui, na rodoviária, aqui no mercado, de domingo, viesse policial pra cá, pra fazer mais uma segurança pra população, né? Isso é o que eu te mereço. Seu Joãozinho, eu tô vendo que o senhor se emocionou, o senhor tá segurando uma bíblia aí na mão, essa é a arma do senhor contra esses bandidos e contra todo o mal? É todos os maus. É a bíblia. É a bíblia. Eu tenho um pacto com Jesus, Jesus vem me dando todas as orientações da minha vida. E lhe deu livramento. E deu livramento hoje. Agradeço meu pai do céu. Olha gente, estamos falando aqui com o senhor Joãozinho, pessoa bastante querida na cidade de Bacabal, senhor de 71 anos de idade, há mais de 20 anos trabalha aqui no Hotel Palmas, infelizmente teve que passar por esse momento constrangedor, esses bandidos, esses indivíduos acabaram invadindo aqui o hotel dele, fizeram a funcionária dele aqui refém, colocaram arma nele aqui, assaltaram, na verdade, eles levaram aqui três aparelhos de celular. Nós viemos aqui pra conversar com o senhor Joãozinho, ele relatar como que foi essa situação e também pedir, né, pras nossas autoridades que a Polícia Militar faça mais rondas aqui nessa área da rodoviária, que é uma área de bastante comércio, né, pra que evite que esses bandidos ataquem, porque estão atacando a luz do dia, gente. É o hotel aqui, o senhor Joãozinho foi assaltado praticamente aí às três horas da tarde desta segunda-feira. E a gente mostrando tudo isso pra você na lente da TV Mearim. Uma imagem de Clésio Mendes, o Internacional, Fabinho Siqueira e TV Mearim, sempre na frente. E a gente mostrando tudo isso pra você na lente da TV Mearim.